Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay hoje trago os Pac-Man Mozilla Plus acaba de ser a nova coletânea de jogos de Pac-Man saiu no Game Pass, para quem tiver o serviço pode acelerar gratuitamente e esta versão traz jogos como Pac-Man, Super Pac-Man, Pac-Man and Paul Pac-Land, Pac-Mania, Pac-Attack Pac-In-Time, Pac-Man Regiment enfim, Championship Edition Pac-Man Battle Royale Pac-Man 256, Pac-Man Roll Remix enfim, são muitos jogos malta, eu acho que isto, para fãs de Pac-Man é uma bejarda literalmente, de jogos de Pac-Man eu lembro-me de jogar Pac-Land, malta que saiu em 84, estava aqui a confirmar a data eu joguei no Spectrum é basicamente o site-scrolling, o jogo de plataformas eu vou experimentar esse e vou jogar picar aqui um outro clássico também joguei o Pac-Mania neste caso, no Copa da 64 da Big Gun, que é o isométrico enfim, muito fixe esta coletânea, vamos passar aqui ao gameplay já estamos aqui com o quadro e vamos lá então, temos aqui o nosso amigo bolinhas on-lock Pac-Man in Time 2x tem objetivos e tudo mission isto é muito interessante dá aqui alguns objetivos ok depois as coisas desbloqueando está ali a porcentagem e tudo e as condições para... fixe bom, mas vamos descobrir os jogos Pac-Land ok, acho que o Pac... até está... é o... play Pac-Land 2x para desbloquear o resto ok, interessante então é isso Pac-Land era um dos jogos que eu vos queria trazer vamos ver como é que o jogo se aguenta desde 1984 e que eu já não jogo eu jogo Eastertcoin tem toda a razão portanto, são versões Arcade ok que bem olhem só aí, era mesmo isto era mesmo isto a música ok só não sei as teclas ok é tarde isto tem uns botões esquisitos para saltar o B reparem anda mais rápido agora oi obrigado como podem ver um jogo totalmente diferente do... do que é que é o Pac-Man ah, ele está a dizer para... como é que é? ah, é fazer o... vejam-se o que eu vou aí ele está ali ao lado a dizer não tinha reparado virem-se isto é basicamente uma nostalgia malta obviamente estamos a falar do jogo de 86 disse eu ao lado do Pac-Man de 84 e obviamente tem as suas limitações mas isto é uma nostalgia muito grande malta para quem para quem jogou na altura estamos a falar do Pac-Man numa altura em que estava no no topo do sucesso digamos assim deu para passar por cima dele meu Deus ok vamos ao mais rápido e depois também saltamos mais rápido vamos ao mais rápido vamos ao mais rápido vamos ao mais rápido vamos ao mais rápido os troncos fazem-se entrar nas áreas e a cereja não apanhei não apanhei bolinhas muito bem acho que vou fazer só mais um nivelezinho e não vamos por aí olha acho que anda rápido muito bom oi que este vai aqui tudo boa acredito que na altura era muito mais difícil que nós jogávamos com oi acho que pois nós jogávamos com teclas muito bom bom vamos seguir recanto do arcade oi também não é escolher ok assim aqui é então joguei duas vezes não contou só jogou não contou tinha que jogar o jogo até ao fim ok Pac-Man Battle Royale e o Pac-Man o Pac-Man é muito giro pessoal é muito engraçado é o conceito do Pac-Man normal mas numa perspectiva isométrica vamos lá mais uma vez um avanço brutalíssimo olha só muito mais bonitinho colorido a 3D é basicamente a mesma coisa só que temos uma perspectiva um bocado diferente ai salta ai exato já me esquecia desse detalhe podemos tentar dar baile os fantasmas saltando por cima deles as argumento assim nem sei para eficaz obviamente muito bom muito bom muito bom oi temos este reflexo do chão que dá muito jeito portanto não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil mas pelo menos é uma forma diferente deixar aqui uma bola perdida é que não é 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 pronto não vou destacar obviamente nas partidas vamos ver mais outro aqueles que pelo menos estão disponíveis como é que é é cancelar os jogos não conta para os objetivos obviamente então não vou desbloqueando temos que jogar jogos não é só andar a picar então temos o Pac-Man de Battle Royale já lá vemos Pac-Man clássico Super Pac-Man Jokebox Reading Machine objetos para decorar para decorar aqui o espaço as máquinas arcaídicas deste lado temos mais coisas ou não? não? ah dá para rodar e tudo ok 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 tem aqui um poste portanto 1980 gacha pum ah gacha pum claro temos aqui o menos gacha para para sacar obviamente eu não tenho moedas não é ou tenho 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 então claro bora vamos ver o que é que nos sai Pac-Man de Gold ok há mais deve ser mais mais fácil e rápido esta sequência que no meu melão há mais um cenas para colecionar brinco e silver muito fixe vamos para trás clicar mais para descobrir pois aqui está fechado provavelmente tenho que cumprir os objetivos há aqui o acesso rápido Pac-Man Pac-Man 256 vamos para lá jogar um bocadinho a este portanto tenho que desbloquear os outros ou seja não nos entregam tudo de uma vez temos que ir desbloqueando muito fixe cá está mais uma perspectiva diferente do Pac-Man o objetivo será comer 256 moedinhas não é? o cenário vai ficando eu acho que mesmo de ter jogado esta versão alguns acho que nem Xbox 360 não tenho a certeza tudo bugado game over portanto isto é quase um next laser o que é que isto quer dizer? ok tem que comer 4 strawberries portanto é o objetivo desta missão mas eu já não posso andar por aqui porque o cenário está todo pesado afundamos interessante mais uma perspectiva do Pac-Man e se calhar vamos acabar em grande malta com eu quero sair até os menus estão bugados nesta versão não exit não eu quero sair fora pronto 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 estes 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 onde podemos ir então como é que eu saio daqui de novo ok portanto ok se calhar vamos new record este aqui ok ganhei moedinhas e tudo para a coleção tenho aqui o progresso dos objetivos isto é fixe malta o incentivo a isto estamos explorando ah estamos aqui de lado para que nós já jogámos packing time nós jogámos o packing time championship edition pack and roll remix battle royale com Pac-Man vamos acabar com o Pac-Man com mais 100% mal acabei de escolher o mesmo acabei de escolher o mesmo um pac-Man clássico ok toda a gente conhece esta versão só para acabarmos aqui em grande com moedinha e vamos embora não há nada com um bom pac-Man cá está jogabilidade clássica não há que enganar e esta é a razão pela qual estamos perante um dos melhores jogos de sempre dos videojogos ok vai dar melhor ah eles andam muito rápido eu não jogo nada muito bom não deu só os chãos são qualquer coisa extraordinária foi despedido aqui muito bom malta espero que tenham gostado deste Pac-Man Museum Plus está cheio de jogos deixa-me ter que ir na pausa cheio de jogos de Pac-Man digam nos comentários o que é que vocês acharam obrigado por ver este video e vemos no próximo grande abraço que vocês acharam